E aí galera, caçador por natureza oficial, mais uma vez aqui na área rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para quando eu postar o vídeo, o youtube notificar você está aí, bima 1336, luneta westhunter, ffp hd, 4x1644, primeiro plano focal, bicho é show de bola, estou tentando ainda mexer nela aqui galera, tá, e Galera, o vídeo de hoje rapaziada, é o vídeo de tutorial ensinando como colar a capa do celular do scope canto do nosso amigo Snipe Carcará, olha aí ó, meu parceiro aí, fiel, esse aqui foi ele que mandou, lembrando que esse scope canto era o dele, pessoal ele mandou galera, só para vocês terem noção, não é mentira, não é fake, mandou até com a capinha do celular dele, que o celular dele é um redmi note 8, mesmo o celular do meu era antigo, Aí eu vou colocar a capa desse aqui, que é colar, que é a capa desse celular que eu estou filmando, que esse outro celular aqui eu não tenho, beleza, vai ser um vídeo rápido ensinando vocês aí, beleza, só um tutorialzinho, para o canal não ficar parado, lembrando rapaziada, ó, tudo nublado galera, aqui onde deu uma chuva, chuva grande galera, todo dia está chovendo, muita água, graças a Deus, Escaçada só de lambu, mesmo assim ainda está difícil, porque está chovendo muito, bora lá, deixa de enrolação, a primeira coisa que vamos fazer galera, é tirar essa capa antiga e colocar a nova aqui, como vocês estão vendo, colinha que nós estamos usando, essa daqui vamos estar usando, ó, cola aqui é boa viu, olha aí galera, ó, eu já cortei a antiga capa, eu deixei ela aqui ó, um pouco grande, é bom que a outra capinha aqui, como o celular do celular é maior, ela fica mais apoiada, entendeu? Galera, já cortei a capa aqui, como vocês viram, já fiz a medida aqui, onde é que eu vou colocar, colar a outra certinha aqui, é, lembrando galera, que essa é a opção sua, quando você adquirir um scope can com o nosso amigo carcará, você que sabe, quiser deixar do modo original, do jeito que, quando ele envia, com o negocinho aqui de enganchar, tudo bem, aqui a opção própria minha, opção minha, que eu gosto, porque, eu com a capa colada aqui ó, eu já coloco aquela pan, já vai estar no modo de filmar certo, entendeu? Aí, com o jeito que ele vem original não, você tem que ajustar o aqui e o lá, mas se você pegar a regulagem certo, dele original quando vem, tudo bem, a mesma coisa, mas pra mim, é a opinião minha própria, tô fazendo isso porque eu gosto mais, melhor assim, agora deixa de enrolação, bora colar aqui, bora aqui, essa cola aqui é boa, bora aqui, ave maria, calcola demais galera, o bicozinho não sai não, isso aí derrama assim mesmo, derrama com tudo logo bora ver onde é o jeito da capa é o jeito do biquinho agora é só apertar a corra expandiu todo aqui aqui tá bem grudada aqui vou colocar eu tô com fumo aqui acho que a bicha não tá cheio aqui ó tá quase seco só dá só um disparo só para vocês verem como foi que ficou aqui certo colocar o escopo aqui tamo junto aí galera já tá aqui a imagem tá lá 100% não viu rapaziada dá um disparo lá ó dá um som aqui para vocês mais um pouquinho depois no decorrer do tempo a gente olha o disparo lá ó viu tá muito 100% a imagem não ó mas depois eu ajeito não sei se é porque tá escuro ó as escopo lá ó tá vendo ó mas tá bacaninha já galera tá aí ó tá escopo que aí já aqui na luneta show viu show negócio que escopo que ela um pouco a luneta mas assim é galera assim desse símbolo aqui rapaziada olha o jeitão aqui você tá doido pois é rapaziada tá aí colocados encolado bacaninha certo depois ficou muito 100% o vídeo aqui porque tem que caçar o jeitinho dela aqui rocha no momento certo entendeu depois a gente vê direitinho beleza quando for uma caçada aí tá aí agradecer a todo mundo se inscreveu tá chegando agora essa família aí e tá tudo nublado escuro escuro certo deixa o like se inscreve é nós nunca desiste dos seus sonhos sempre corra atrás sem passar por cima de ninguém agradecendo a deus sendo sempre você é nóis